olá meus amigos e minhas amigas do youtube ser tudo bem vindo ao nosso canal Betim Pitaias eu sou Gilberto Oliveira e eu falo aqui da cidade vermelho novo Minas Gerais é a pedido né dos inscritos aí né dos nossos amigos aí nossos clientes de muda estão perguntando muito sobre a respeito da variedade CFA Red se ela ainda tá produzindo bem gente a única variedade que a gente tem frutos dela aqui hoje é ela né ela e a Vietnames Red só que acontece gente no finalzinho em guarda safra os passarinhos ataca demais né então até vou fazer um vídeo aqui dela para vocês verem hoje é hoje é 26 de junho né de 2024 então para quem conhece Pitaias sabe né que a maioria dessas variedades aí sem ser as megalantos essa época agora não tem mais frutas eu vou tá mostrando para vocês aqui hoje né gente é como tá com frutas aqui mas os passarinhos já atacou muito vocês podem ver que ali tá tudo comida já de de passarinho os cladóide gente olha que tá cheio de sementinha que os passarinhos comeu ó a gente vai tá abrindo aqui é uma variedade gente muito doce né ela é de polpa vermelha ó muito doce essa pitai ela é alto fértil tá gente essa variedade que é alto fértil eu vou tá mostrando aqui para vocês verem também ó só que como eu disse gente passarinho essas últimas agora passarinho ó furou todas elas né então não vai ter nem como a gente fazer um vídeo lá na na mesa mostrando a fruta não mas só para vocês verem que é realmente né ainda estão com frutas ainda ó essa é a variedade cfa rede e como vocês podem ver ó para ver que não é mentira da gente né olha meus cladóide estão todos cheios de sementinho que os passarinhos comeram as frutas aqui vou pedir minha esposa para focar aí para baixo aí para vocês verem ó nas outras variedades não temos frutas mais né só temos frutas hoje aqui no nosso palmar aqui da cfa rede e algumas da vietnames rede vou pedir minha esposa para mostrar aqui como é que o palmar tá ó para vocês verem né a gente me enganei ainda temos fruta também da vietnames rede vou estar mostrando a vocês aqui ó temos fruta da vietnames da cfa rede né e da vietnames rede essa daqui ó é a vietnames rede quem acompanha nossos vídeos aí nessa pitai aqui a vietnames é da fruta muito grande ela tá com essa tonalidade verde aqui gente mas ela já tá madura tá depois a gente fazer um vídeozinho dela só porque nessa época agora vai chegando frio algumas variedades tende a dar a fruta ficar assim mais esverdeada né de vida os dias ficarem mais curto né faltar luminosidade vamos mostrar para frente aqui ó vocês verem né que realmente não tem mais frutas ó ali tinha duas vietnames rede ainda os passarinhos acabou é comer nelas deixar só a casca ó aqui era vietnames rede tem uma fruta dela verde ali ainda a gente postou um vídeo né esturdia como diz um bom mineiro né esturdia postamos um vídeo da flor dela e ó pra comprovar que ela é alto fértil né gente tá aí ó só abriu flor dela no dia ó e ela vingou inclusive no dia à noite deu até uma chuva bem forte no dia aí vingou uma fruta dela aí só abriu uma flor dela e ela vingou aí vamos mostrar pra frente ali ó e mostrar como é que o pomar também tá bonito graças a deus né mesmo período seco pomar ainda tá bonito o amendoim forrageiro gente essa época agora é normal né ele sofrer que falta chuva pra ele o frio também sente né aí eu acho que tem uma fruta ali madura ainda da vietnames rede aí vou estar mostrando pra vocês aí como eu disse na gente no final agora é muito difícil postar um vídeo de uma fruta porque os passarinhos ataca muito essa daqui eu coloquei até um papel nela aqui ó vou colher ela aqui de uma vez aproveitar e levar a palívia comer ela fruta grande gente ó essa aqui ó as arapuá chegou até comer a casca dela aqui ó isso aqui foi um ataque de arapuá gente ó mas é uma fruta que deve estar dando aí as suas a 900 gramas 1 kg ó vietnames rede então hoje né gente como eu disse a gente tem frutas aqui apenas né aquelas lá que sobraram da cfa rede a vietnames rede e a vietnamita agora é final de safra né tá agora cuidado as pitaias para na próxima temporada aí a gente poder fazer mais vídeos bonitos para vocês aí com os pés lotados tá um abraço a todos aí do betim pitaias pequeno vídeo só para mostrar o pessoal que a gente estava curioso né respeito da cfa rede da vietnamia se rede da vietnamita né que ainda tem frutos né só algumas como a gente mostrou mas ainda vão pela minha palívia comer a gente ainda tá tendo ainda e aí e aí e aí e aí